Se você tá nascendo em um lugar que parece ser um porão, tenta achar a escada e sobe. Calma aí que eu tô instalando, tá? A sensibilidade tá esquisita pra caralho. Tá sensível, cara? Tô. Não fala mais assim. Rapaziada, encosta. Só o morder pode agachar. Eu tava agachando. Ué? E aí? Agache. Dá-lhe, dá-lhe nele, dá-lhe nele. Dá-lhe nele. Que? Ele tá com proteção, cara. Eu acho que ele é o morder mesmo. Eu acho que é tu, cara. Quem é tu? E quem sou eu? A vice-papela. E aí, gente, sai. Eu errei, eu errei, eu errei a bala. Olha só, seu morreu, Delta. Se eu morrer, Delta. Vou até ficar, ó, vou até, ó, um pouquinho de distância aqui, ó. Vou até pegar a arma pra você provar que não sou eu. Peguei a arma. Não sou eu, você tá vendo. Vou matar. Não valeu a pena. Foxtrot sai de perto de mim. Tá, dá-lhe no Leandro primeiro. Ai! Eu quase quebrei minha cadeira, cara. Eu me joguei pra trás numa velocidade que eu entortei a cadeira quase, cara. Fez um queque. Que beque é o nome do Vitinho. Tá, não é nós três aqui, então. Dá-lhe no verde, dá-lhe no verde, dá-lhe no verde, dá-lhe no verde, dá-lhe no verde. Eu acho que é vermelho. Dá-lhe no verde, dá-lhe no... Caralho! 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 Poxa! Primeiro que aparecia eu vou... Eita. Eita, porra! Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Vou ficar perto de você, vou ficar perto de você, vou ficar perto de você. Sai, perto de mim. Sai, só não tô perto. Eu tava com a arma, cara. Eu tava com a arma, cara. Não sou eu, cara. Eu tava com a arma. É o vermelho? Não! Não dá pra confiar nos caras. Whiter, Whiter Vault. Que deslocante, cara. Para, cara. Para, cara. O cara não pode nem fazer live sem calça mais, mano. Já começou a morte. A gente... O que? Quem é a morte? Quem é a morte? Eu sou a morte. Só que eu não sou, mano. Eu sou a morte. Eu gritei muito alto. Mano, eu sou agora. Ah, só fala. Mano, eu vi alguém passando aqui. Nossa, o Ravid. Eu vi um passando. Nossa, o Ravid, você é burro. O Ravid, você é burro. Oh, oh my God, não! Mano, tu não viu. Como assim? Tu pa... Não, eu não acredito que tu não viu. Ele não tinha te visto. Não, não. O outro brother, tu não viu? Que... Ah, ele tá quento, mano. Que caramba. Mano, tem um morto aqui. É ele caído? Não, não. Não tem como. Não tem como, pô. Aí você tá achando que eu sou cego. Mano. Não sei. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Mano, eu não... Eu não creio. Eu não creio que o carteiro quase... Ah... Cara, o cara... Sério, o cara... Ele tá jogando muito. Cara, é o Gabigol. Ele é o Gabigol. Enquanto tu não olhava, ele te deu o olé do Romário. Eu tô me trollando. Não tamo. Quer dizer, hoje eu tá, né? Claramente. Ah. Ele não é do que. Cadê a bola? Me assustei. Cara, eu quebrei o negócio. Eu crachei quando eu olhei o G saindo e o Flammer não vendo o G do lado. Jogador brocha. Caralho, o maluco é o real MVP? Toma o leite. Ai, obrigado. Que isso? Não me mata. Merda, cara. Olha o que tu fez com as minhas bolas. Nossa, que arrombado, cara. Sai, sai. Pegou. Ai, cadeira. Sai daqui, cara. Sai. O cara me assustou com essas técnicas novas, cara. O cara só foi pra cima de mim sem bola, sem nada, cara. Que que é isso? Nossa, nossa, cara. Olha. Nossa. Pô, filha da puta, cara. Por que tu veio aqui, cara? Estourou aqui, ó. Você já te marcou? Sim. Chega pertinho da bola, Leandro. Chega pertinho, encosta na bola, Leandro. Por que eu, cara? Tinha três ali, cara. Não! Não! Eu tô sendo louco, cara. Tu vai me pegar. Não! Sim! Não! Ai, fei bem. Caralho, se tu usa telepatia agachada, ele faz uma pose muito pica. É a queda do super-herói, tá ligado, quando ele... Você... Pfff! Pera, deixa eu fazer a queda do Iron Man aqui. Tu não tá mais... Pfff! Tantã! Não, mano. Fiquei, fiquei. Cara... Tá bom. Nossa, o filho da puta com a cadeira, cara. Fiquei, 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 fiquei. Eu falei pra ajudar a gente, cara. Filha da puta. Que filho da puta. Funny memes. Meu, tem um cara vindo aí. Homem. Cuidado, 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 que ele tá vindo. Ah, velho. Ooooooooh! 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 Você não tá ligado àquela garagem? Ooooooooh! Você vai desdurar mesmo, cara. Ooooooooh! Vocês não tão ligado àquela garagem? Ooooooooh! Ooooooooh! Fala, vagabundo, tu vai comigo, tu vai comigo. Fala, pai. Trinta segundos, pai. Não vai dar tempo, não. Ooooooooh! 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 Tô por aqui, cara. De maldade, né, cara? Seguinte, gente, eu vou achar direto, tá ligado? Cara, tem três... Se eu aperto o E e consigo pegar, quer dizer que não é você, cadeira. Sim. Pera, e se for uma mesa? Eu vou pegar o quadro. Ele tá aí, ele tá aí. Nossa, eu vou tirar o logo. Travou meu jogo. Pega o quadro, pega o quadro. 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 A cadeira saiu correndo da porta, tomando o cu, cara. Mano, eu tô ficando louco com esse cara, mano. Por que que eu não consegui pegar aquela caixa? Eu punhei com a mão, cara. Ele era uma caneca lá embaixo e eu errei o tiro. Eu não sei como é que eu errei o tiro, cara. Eu tava olhando pra uma caneca e dizia o nome do carteiro, eu dei o tiro e eu morri. Ô, Flower, onde é que tu tá? Eu tô... Onde é que tu tá? Eu tô. Aqui, aqui, eu tô te vendo. Tá, chega aqui. Pra qual lado eu tô? Pra qual lado eu tô? Você tá pra... Pra cá, ó. Faz sentido aqui? Cadê você? Caralho, negócio muito pequeno, velho. Isso foi o que ela disse. Vai se fuder. 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 Ele ia pular junto com a granada, mano. Vai se fuder! Vem a merda do maior som, cara. Caralho, me cagou o Flor. Flower? Hã? Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder!